Temos que falar sobre os motores infinitos e energia infinita. Fala, Mãe da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e existem vários e vários comentários aqui no canal de pessoas que mencionam experimentos de motores que giram infinitamente, ou como chamam, moto perpétuo e fontes de energia infinita. E não só comentários, mas existem vários vídeos na internet mostrando esse tipo de conceito que honestamente eu acho que deveriam passar por uma boa revisão de conceito. E para te ajudar, eu vou tentar te esclarecer o que é um moto perpétuo e o que é energia infinita e por que eles são impossíveis. Mas antes que você venha me xingar aqui nos comentários, eu tenho que te dizer que eu só estou aqui para tentar te esclarecer. E eu digo tentar porque tem gente que mesmo com esse vídeo, ainda assim não vai acreditar em mim e achar que esse vídeo é fake news. Mas vamos lá. O que é um moto perpétuo e energia infinita? Moto perpétuo é uma máquina hipotética que, em teoria, seria capaz de operar continuamente sem qualquer fonte externa de energia. Isso significa que a máquina seria capaz de produzir trabalho indefinidamente, sem precisar de combustível, eletricidade ou qualquer outra forma de energia externa. Ou seja, ele literalmente giraria infinitamente ou perpetuamente. No entanto, isso é impossível. E isso não sou eu que estou inventando, mas sim as leis da física. Ou melhor, as leis da termodinâmica. As leis da termodinâmica afirmam que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Isso significa que qualquer máquina, incluindo um moto perpétuo, eventualmente perderia energia e pararia de funcionar. As leis da termodinâmica são princípios fundamentais da física que governam a transferência de energia e calor em sistemas termodinâmicos. Para entender um pouco melhor sobre as leis da termodinâmica, vamos falar aqui sobre as suas três leis. A primeira lei da termodinâmica trata da lei da conservação da energia. Como eu já disse, é essa lei que afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Em outras palavras, a quantidade total de energia em um sistema fechado é sempre constante e a energia não pode ser criada ou destruída dentro desse sistema. Isso significa que se a energia é transferida de um lugar para o outro, a quantidade total de energia permanece a mesma, mas a forma em que ela é armazenada ou utilizada pode mudar. Um exemplo disso é o motor elétrico, onde se transforma a energia elétrica em energia mecânica rotacional do motor. Só que o pulo do gato aqui é que essa energia elétrica não é 100% transformada em energia mecânica rotacional, isso porque parte dela é convertida também em calor. Ou seja, é como se estivéssemos entregando 100% de energia elétrica no motor e ele transformaria 98% dessa energia em energia mecânica rotacional e os outros 2% seria transformada em calor. Os valores aqui são apenas para exemplificar, mas isso mostra que no final a energia não foi criada nem destruída, apenas transformada em outros tipos de energia. Já a segunda lei da termodinâmica fala sobre a entropia. Essa lei afirma que a entropia de um sistema fechado sempre aumenta com o tempo. Ficou difícil? Digamos que a entropia é a medida da desordem ou aleatoriedade de um sistema. Ainda está difícil? Imagine que quando a energia é transferida de um lugar para o outro, parte dela sempre é dissipada como calor, o que aumenta a entropia do sistema. Para exemplificar, imagine que você tem um copo de água quente e um copo de água fria. Quando misturamos essas águas, a transferência de calor sempre se dá da água mais quente para a água mais fria e isso acontece de maneira espontânea, só que nunca temos o contrário. Isso significa que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis, sempre passando do item mais quente para o item mais frio. Quando você coloca gelo em uma bebida para resfriá-la, na verdade você está transferindo o calor da bebida para o gelo e ele acaba se estabilizando à medida que essa troca de calor ocorre e é por isso que o gelo derrete. Já a terceira lei da termodinâmica trata da lei do zero absoluto. Essa lei afirma que é impossível atingir a temperatura do zero absoluto, ou seja, menos dos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura representa o ponto em que todas as moléculas de um sistema param completamente, o que é considerado um estado de entropia mínima. Embora seja impossível atingir o zero absoluto, ele é usado como um ponto de referência para medir temperaturas na escala Kelvin. Nenhuma matéria no universo chega a essa temperatura. Mas tá, o que isso tudo explica sobre moto perpétuo e energia infinita? Existem muitos exemplos de máquinas que foram projetadas com a intenção de serem moto perpétuos, mas todos acabam falhando. Por exemplo, se temos uma roda d'água funcionando com o movimento das águas e em um determinado momento nós cortamos esse fornecimento de água, ela acabará perdendo energia de giro, seja por atrito entre as peças ou a resistência com o ar. Da mesma forma, um pêndulo que oscila continuamente acabará por parar devido a resistência com o ar e a perda de energia devido a resistência do movimento. A ideia de um moto perpétuo é atraente porque significaria uma fonte infinita de energia limpa e renovável, mas infelizmente isso é impossível de alcançar. Vocês lembram da época da escola onde o professor de física passava um exercício e pedia para desconsiderar o atrito e a resistência do ar? Pois é, na vida real isso não existe, e o atrito e a resistência do ar precisam ser considerados. Mas peraí, eu vi ali que na primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade total de energia em um sistema fechado é sempre constante, e a energia não pode ser criada ou destruída dentro desse sistema fechado. Então dentro de um sistema fechado seria possível criar um moto perpétuo, certo? Olha aí, você acabou de provar. Isso mesmo, a primeira lei da termodinâmica afirma que a quantidade total de energia em um sistema fechado é sempre constante, e a energia não pode ser criada ou destruída dentro desse sistema. Portanto, um moto perpétuo, que é uma máquina hipotética que opera continuamente sem nenhuma fonte de energia, violaria essa lei da termodinâmica. Ué, mas por quê? Se um moto perpétuo fosse possível, isso significaria que a máquina estaria gerando energia do nada, o que automaticamente já seria uma violação da primeira lei da termodinâmica. Em outras palavras, a energia necessária para manter um moto perpétuo funcionando teria que vir de algum lugar, e essa energia seria perdida na forma de calor, som, movimento ou qualquer outra forma de energia dissipativa, conforme a máquina operasse. Com o tempo, a máquina eventualmente pararia de funcionar, pois a energia seria completamente dissipada de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Vamos ver alguns exemplos. A energia armazenada no combustível do seu carro não é convertida totalmente em energia cinética do movimento. Parte dessa energia é transformada em calor do motor, parte dessa energia é perdida no atrito entre as partes mecânicas do carro, parte dessa energia é perdida no atrito entre a roda e o asfalto, e parte dela é perdida devido ao atrito com o vento. Se somarmos toda a energia perdida no sistema mais a energia do movimento, teremos exatamente a energia potencial do combustível. O mesmo vale para a energia potencial da água em uma hidrelétrica. Ela não é convertida totalmente em energia para ser utilizada em nossas casas e indústrias. Parte da energia é perdida no atrito entre a água e a tubulação que leva até o gerador. Parte da energia é perdida no atrito mecânico do gerador. Parte da energia é perdida em forma de calor nas linhas de transmissão e parte é perdida quando se faz a transformação nos transformadores das subestações. Mas eu já cansei de ver vídeos no Youtube mostrando esses dispositivos, dizendo que quem não acredita é que quem não acredita no mundo é perdida. Na verdade, não há exemplos reais de moto perpétuo ou energia infinita que funcionem de acordo com as leis da física conhecidas. Todos os experimentos ou dispositivos que afirmam ser um moto perpétuo ou fornecer energia infinita, são considerados pseudociência ou fraude. Alguns dispositivos que são comumente citados como exemplos de moto perpétuo incluem máquinas que usam a gravidade, magnetismo, movimento da água ou do ar. No entanto, todos esses dispositivos ou experimentos contêm falhas e nenhum deles é capaz de operar infinitamente sem qualquer fonte externa de energia. Alguns exemplos de dispositivos que afirmam fornecer energia infinita, são as chamadas máquinas de energia livre, que afirmam utilizar uma fonte de energia desconhecida ou inesgotável para produzir energia. No entanto, todos esses dispositivos ou experimentos foram amplamente desacreditados, pois não seguem as leis conhecidas da física e não tem evidências confiáveis que comprovem sua eficácia. Lembre-se, essas pessoas que mostram esses vídeos, omitem informações, fazem cortes nos vídeos, tudo para manter sua atenção, captar algumas visualizações e espalhar fake news. Eu já vi vídeo de gente falando que para ter energia infinita, é só colocar um dínamo ou gerador de eletricidade nas rodas de um carro elétrico e usar ele para carregar as baterias do carro. Só que essas pessoas esquecem que o motor do carro vai gastar mais energia das baterias, não só para gerar as rodas, como também esse gerador acoplado, e que parte da energia acaba sendo transformada de alguma forma, lembra? Atritos mecânicos, atrito com o ar, calor gerado nos condutores e nas baterias do carro, e que eventualmente esse carro vai parar da mesma maneira. E você, já viu esse tipo de vídeo na internet? Continua achando que esses vídeos são verdade? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, e que vale a pena conferir para entender outros assuntos. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo em suas redes sociais. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.